Música As galera que gosta de joguinho já não me enganam muito trabalhar não Eu sou streamer Streamer nem trabalha É só um gordinho jogando joguinho o dia inteiro o dia inteiro o que seu filho faz Ah ele joga joguinho lá na internet lá não sei muito bem como é que é O que o joelho do vinho já tá chorando de ficar em pedra de 30 minutos brincadeira Tá fazendo exercício físico? Não? Parou de? Sabe o que? Academia? Cara eu moro no condomínio né Academia lá no prédio Nunca fui não E isso eu também Caralho Caralho Os dois ED? Eu também morri Caralho E isso gastou gift viado E eu morri Essa foi nesta Gastou gift e eu morri viado Mano E eu tava Eu já não quero nem viver Tágico Tágico E ele não deu o Ruth Aí ó Deu o Ruth agora Viu? Gift cards pra você não perder o seu filme favorito Recarregar aqueles divas no Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido Conte com a gente Vem pro Rei dos Coins Acesse agora Link na descrição Bateu a vontade de jogar um mod certo no estilo Bayaque? Ou aquele Oti roda na versão 13.21 com um rate de XP média Ele tem itens customizados Novas quests E teleportes para as routes Além disso tem Roda de habilidade Forja E um exclusivo sistema de skills Acesse o site e confira Se você busca uma experiência diferente Modocote É a escolha certa Novo sistema de forja exclusivo Para elevar o poder do seu personagem a um novo patamar Reúna seus amigos para invasões épicas Conheça o nosso passe de batalha exclusivo Com recompensas incríveis Além das vocações rebalanceadas Que vão trazer novas experiências Estreia dia 2 de fevereiro Acesse o site Morri Morri Eu morri pro totem, eu to vendo a parte de cima do totem. Parou aonde? Nossa, que pariu, mano. Já to jutando, já matei, para de bater não. Ó, matei. Eu ia pensar assim, acho que estourou o gift. E o meu cheiro tá aqui. É, a capa do vídeo. É o que eu falo com os caras. Tipo assim, mano, eu quero... Aqui tá o clickbait, aqui tá o conteúdo. Eu quero na linha ali. Eu não quero botar um clickbait. Mas eu quero sensacionalismo até o talo. Tem que ter o sensacionalismo, entendeu? Explorar o sensacionalismo ali. E aí, moem, moem. Cortei agora. Desjazei, hein? Rubino, pra mim, o djai no Instagram, pelo top leal do Tibio. O que é isso aí? Eu achei um gordinho que é igualzinho o djai. Mostrando o setup dele. Aí, tipo, o moratório, cara. O cara nem sabe o que é Tibio, tá ligado? Um gordinho devia ter uns 15 anos. Igualzinho o djai, cara. Eu mandei o parabéns pelo top do Tibio, tá ligado? Foi na live? Foi na live? Hã? Foi na live? Foi na live. Foi na live, só foi. Não teve como, cara. É, velho. Dei live, caramba, velho. Os Pelégo vai começar amanhã, ô Yagos. Hoje, o Hirox tá organizando o TS. Vai eu, Hirox, Fabinho, Juanzeira. É, deixa eu ver quem mais. Vai o Alex também. O Ultimex. Deixa eu ver quem mais que vai de líder. Deixa eu lembrar. Tem muita gente, tá ligado? Que puxa esse Pelégo. Hum... Quem mais, mano? Quem mais que vai puxar esse Pelégo? Ó, vai ser eu, o Hirox, o Juanzeira. O Alex. O Bruni também vai. É, deixa eu ver. Tem uns amigos meus também que vai. Eu só quero que eles dêem certeza, tá ligado? O Brunão já deu certeza que vai. O Brunão que era líder comigo lá em... Já vibra, né? Mudabra, né? O Nick já tá também, o Nick. É, o Nick... Mano, tem uma galerinha, mano. Tem uma galerinha, mano. Que é legal que vai, velho. Então, ô Marlon, a vida é assim, né, mano? Tipo assim... Tu vai onde tu se sente melhor. A partir do momento que você for humilhado, né? Ou você perceber que aquele local não pertence mais a você. Que você não é bem-vindo ali. Você se retira, né? Igual eu fiz ali no... Quando eu jogava na Aliança ali com o Alemão, com o Neném e com o Quinho. Né? Aí tipo, os caras ali... O Quinho me baniu do TS. Né? Veio que fui humilhado. E Neném e Alemão passaram pano e não fizeram nada com o Quinho. Porque eu tenho certeza que se eles fizessem alguma coisa com o Quinho... O Quinho ia explanar tudo, tá ligado? E ia jogar tudo no ventilador que eles fizeram com o Guild Bank. O que tá bem óbvio aí do que que era, né? Ô Romero, tu vai comigo amanhã, Romero? Dá uma brincada no Global? O Arthurzinho vai puxar a pele aí. Mano, o Arthurzinho aprendeu bastante coisa, tá? Eu que amei, amei. Por que você não monta o terceiro time e larga a Pune? Mas o... A Pune nem vai tá lá não, mano. Tá ligado? Os caras da Pune, eles jogam Open PVP, mano. Retro... Só quem joga ali retro é o Fabinho, mano. Eu, o Fabinho, tá ligado? O Juan, o Hirox. Os caras da Pune... Vocês podem ver que o... Que os Retro tão tudo em guerra, né? Mas só que não é guerra grande. Igual vai ter lá em André, né? Os Retro tão tudo em guerra e a Pune nem se mete lá, mano. Ô... Se liga. Deus tá quase tocando no meu coração, mano. Igual eu tocou no do Romero. Fala aí, Romero. Olha aí, rapaziada. O Romero, ele ficou uma semana hunted, mano. Tá ligado? Aí Deus tocou no coração dele. Ele mandou um textão de despedida lá no... No grupo de três, mano. Aí depois que eles voltaram a ganhar, Ele voltou, tá ligado? Mano, esse é o Romero. É muito engraçado, né? Políticozinho, mano. O bicho sabe ser políticozinho, né? Né? Fez mal... Que mentira o que, Romero? Isso é mentira, mano? Tem prova, mano? Que tempo que eu tinha sido ban? Ah, mãe. O que vai ter de gente chorando nesse chat, mano? Rapaz, dou a Pune em troca da aliança e não peço troco. As duas são terríveis, muito tóxicas. Por isso, sigo esse que é o mesmo. Mesmo não apoiando a união. Boa noite. Boa noite. Ô, eu vou falar qual que foi o erro da aliança, tá ligado? O erro da aliança foi ter escolhido ficar com o Kim no time e ter me tirado, aceitado, tá ligado? Kim Kim no início. E quem que aceitou isso? Neném alemão. Aí perderam tudo, tá ligado? Mano, mas aí é foda, né rapaz? Foi o destino, não tava destinado. Cara, ó, exclamação YouTube, vai lá no meu canal, ó. Eu postei um vídeo hoje de tarde. Né? Eu anunciei o servidor que vai ter a guerra, que vai ser Ambra. E também o motivo do lado que eu vou ficar jogando. Eu falei lá no vídeo, mano, tá ligado? Isso que eu tô falando aí só do Kim no tempo. Aí, ó, aí, ó. Fala, Iodo. Tá aí, mano? Tô, tô aqui, alô. Aí, rapaziada, ó. O Iodo, Ciodo, eu quero saber uma coisa. Amanhã, você vai tá presente? Óbvio, óbvio. A Ambra vai sangrar. Aí, rapaziada, ó. A Ambra vai sangrar, hein, rapaziada. É o Iodo mesmo? É o Iodo mesmo? É o Iodo mesmo? Fala aí, manda salve pra rapaziada aí. Eita, sou seu fã, Iodo. Caralho, eu também. Eu que sou seu fã, Julião. Satisfação, pai. Aí, ó. Porra, mano. Segunda tem novidade, mano. Chiba, Blackjack. Aposto que suas coins ganhem muito dinheiro. Agora, com um novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muito as Chiba Coins. Sistema de Crash Game. Não deixe o dragão de pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Gol Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo CoinFlip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Oi, pessoal. Tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixa o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre. É muito importante pra ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.